No início desta semana, a Regional da Receita Federal, que tem sede em Verginha, registrava o recebimento de apenas 55% das declarações do Imposto de Renda previstas de pessoas físicas de 113 municípios do sul de Minas. Mas somente de ontem para hoje, cerca de 10% desse público entregaram a prestação de contas ao Fisco. No início da tarde de hoje, o índice total era de 74%, o que quer dizer que muita gente ainda está devendo a declaração. Se você é um desses e tem dúvidas, acompanhe as orientações de especialistas no assunto. Há mais de duas décadas, atuando nas áreas de Contabilidade, Direito e Ensino Superior, o professor Marcos Fusato é coordenador do curso de Ciências Contábeis da FASECA. Nesta última semana de Acerto de Contas com o Leão, o convidamos para explicar como é feito o cálculo do Imposto de Renda. O cálculo do Imposto de Renda é feito por valores. O valor, cada faixa de valor possui uma tabela. Essa tabela tem vários níveis. Então, conforme esse valor de rendimento, ele é aplicado na tabela. Então, existem alíquotas que começam de 7,5, depois 15, 22,5, 27,5. E aí, conforme essa faixa de renda, de rendimento, que ele é incluído nessa tabela e feito o cálculo. Professor Fusato mostra no quadro expositivo, em sala de aula, qual é o mecanismo do imposto devido. Programa do Imposto de Renda начazãoматальная, qual é o Mecanismo do Imposto de Renda. Professor Fusato, emıp Jazeno Patrig побzo. Em alíquotas na tabela, recebeu lá R$ 3 mil. E sem gentilidade, ele tem que participar de R$ 3 mil. Procura-se na tabela. A tabela do mês de novembro de 2015 é 15% do imposto gerente na fonte. O título é de R$ 6.15,450, mas esse não é o valor da paga, nós temos uma parcela deduzida de R$ 4.50 menos R$ 1.354,80. Qual que é o valor do imposto gerente na fonte, a paga é, nesse situação, R$ 95,20. Então esse é o resultado de uma pessoa com uma única fonte de renda e já é de R$ 3.000. Um outro lugar, nesse sexto mês de novembro de 2015, nós temos um dinheiro de renda e salário de R$ 1.500. Mas ele tá dando a ideia de quem o alugueu. Um mil e quinhentos reais por 20 horas da tabela e três cento. Ele não tem que pagar a recogida de ser fôsse isolado se não tiver essa única forma de dinheiro. Os mil e quinhentos reais também estão dentro da faixa de isenção. Então, isoladamente, eles estão não tendo que pagar ação, eles estão na faixa zero. Mas quando o sumo do dois, que é essa renda mensal que ele contém, ele passa a ter uma renda mensal de R$ 2.500. Essa faixa de R$ 2.500 aplicada na tabela de R$ 2.500, ele cai na faixa dos sete e meio por cento. Então, nós só fazemos a mesma coisa, um título de clipe, caralho, ele tem um outro pelo total e entende. Nesse escarrafo, 173, sete e cinco, é. Repete a metodologia. que a mecânica é a mesma, que é o valor do direito do resultado da aplicação do processo de foco, mesmo que a célula deduzir que, nesse caso, é 142,80. Resultando, finalmente, o que foi que a gente tinha que fazer, que foi a gente tinha que ter uma forma de alcançar, para ele ter que ir ao lado para fazer o que é 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 o que é. Porque esse calma não é o que é de duas formas de alcançar, de remédia, de desfixão das pessoas específicas, mas em caso de ele daria 44,70 aí vem o seguinte esses são os valores que são votados em folha quando chega no final do ano o índice ele é colocado tudo junto apurado a soma de janeiro a dezembro e ele é levado a declaração de coragem e na declaração de coragem é a declaração de ajuste essa declaração de ajuste vai verificar se não tem que correr no ano o que ele pagou de imposto de dinheiro foi suficiente foi mais do que ele precisava ou foi menos se ele pagou menos do que ele precisava no decorrer do ano inteiro ele tem que completar ele tem que completar o imposto do parque se ele pagou mais do que ele precisava durante o ano o governo devolve o que é a famosa restituição do imposto quem recebeu quem recebeu doação em dinheiro deve ficar atento a prestação de contas ao leão professor fuzato tira as dúvidas se ele recebeu uma doação pode ter uma variação patrimonial ele recebe uma doação vamos imaginar seja 30 mil 20 mil qualquer que seja o valor dessa doação ele vai colocar isso em declaração de imposto de renda pessoa física essa que é feita agora nessa época agora para a Receita Federal esse valor de doação não é tributado ele não é tributado pelo imposto de renda mas em contrapartida ele tem outro tributo ele sofre incidência do ITCD e o interessante que quando você doa é o ITCD quando você vende é o ITBI que a gente paga na prefeitura que é um tributo municipal então para fins de Receita Federal de imposto de renda a doação não tem tributos A regional da Receita Federal tem a estimativa de receber cerca de 200 mil declarações de pessoas físicas o prazo é até esta sexta-feira mas não é aconselhável deixar para a última hora se houver alguma pendência no documento o sistema pode rejeitar o recebimento para sanar outras dúvidas acesse o endereço eletrônico receita.fazenda.gov.br